Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Esse texto que está aí online para a aula de hoje, Ele, na verdade, é um rodeio preliminar que eu estou fazendo para entrar depois mais profundamente no assunto da presença total do Louis Lavelle. Estou tratando algumas questões que, de alguma maneira, estão, não posso dizer que subentendidas, mas que são prévias a essa doutrina da presença total. Desde que a filosofia existe, é óbvio que ela tem sempre procurado aquilo que é o mais fundamental, aquilo que está por baixo da realidade, o fundamento, base, raiz de todo o conhecimento e de todas as coisas. Sempre se procurou isso. Existem várias maneiras de entrar neste assunto e uma das maneiras que se tornaram mais conhecidas no ensino é a maneira lógica, quer dizer, você procurar as proposições lógicas que são as mais firmes e mais inabaláveis. Justamente nessa busca das proposições mais sólidas é que surge o exame céptico que, por assim dizer, encosta as proposições na parede, forçando-as a dar suas provas. É só uma dentre mil abordagens possíveis, não é de maneira alguma abordada o Louis Lavelle. Mas ela é muito comum nas universidades de hoje em dia, sobretudo aqui nos Estados Unidos, onde se entende mais ou menos que as pessoas que têm interesse por filosofia são pessoas que gostam de ideias e de argumentos abstratos. E, muito bem, ideias e argumentos abstratos são somente um dos elementos que podem entrar numa busca filosófica. Eles são uma parte e não o todo, mas essa parte adquiriu uma importância tão grande socialmente que ela passa por ser a coisa mesma. Na verdade, eu acho que a única definição possível do campo filosófico é aquela que eu mesmo dei, que é a filosofia à busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Mais adiante eu vou voltar a esse tópico. Eu acho que todas as tentativas de definir o campo filosófico pelo seu conteúdo têm falhado. Definir também pelas suas técnicas, pelas suas práticas, também têm falhado. E para chegar a essa definição, eu procurei simplesmente ver aquilo que os filósofos estavam realmente fazendo. O que eles se ocupavam, cada um se ocupava. E eu vi que não há nenhum ao qual essa definição não se aplique e também não existe nada fora da filosofia ao qual essa definição se aplique, então isso atende as duas condições da definição, segundo Aristóteles. Bom, eu vou ler aqui e comentar este negócio. Então, pode-se começar uma introdução à filosofia discutindo, para endossá-las, impugná-las ou relativizá-las, as clássicas objeções sépticas à confiabilidade dos conhecimentos humanos. No mundo universitário de língua inglesa, isso parece mesmo obrigatório. Essas perguntas podem alimentar debate. Podem também, segundo dizem as autoridades na matéria, desenvolver o senso crítico no sentido de que, antes de tentar conhecer alguma coisa, é preciso avaliar criteriosamente o poder de conhecer, demarcando suas possibilidades e limites. É o que Kant chamava o problema crítico, no entender dele e de muitos outros filósofos, a condição primeira e indispensável de toda filosofia que não consinta em cair vítima da mais patética ingenuidade cognitiva. Isso é o que eles dizem. A mim, no entanto, parece-me que há outros problemas mais básicos e fundamentais que devem ser tratados antes desse. Ou seja, quando Kant antepõe toda a possibilidade de uma ciência metafísica à questão crítica, ele acredita que ele está atendendo à primeira condição. Sem um exame crítico das possibilidades do conhecimento, não há conhecimento filosófico possível. Então, ele colocando essa questão, ele achava que ele estava sendo muito prudente para não dar um passo maior do que as pernas. No entanto, quando nós examinamos o próprio problema crítico, nós vemos que há tanta coisa pressuposta ali dentro, não só da proposta do Kant, mas pressuposta já nas perguntas sépticas que os caras faziam dois mil anos antes. De modo que isso que lhes parece, que a eles parecia ser o primeiro capítulo, o prolegômeno, o prefácio de toda filosofia universal, a mim já me parece conter muitas conclusões filosóficas muito adiantadas. Desde logo, não posso tentar responder as perguntas dos sépticos se não as compreendi. Eu nunca vi quem tratasse exatamente dessas perguntas sob este aspecto. Tão logo formuladas as perguntas, a tendência, evidentemente, é tentar respondê-las ou tentar impugná-las de alguma maneira. Mas, perguntar exatamente o que elas querem dizer, o que significam essas perguntas. Eu nunca vi quem examinasse isso muito profundamente. O sentido de qualquer pergunta varia conforme a situação em que ela é formulada. Não é a mesma coisa perguntar que horas são, se você está atrasado para o cinema ou se está na fila do pelotão de fuzilamento. Assim, não posso compreender as perguntas sépticas sem ter em vista a peculiar situação de discurso na qual elas chegaram a mim. Ora, essas mesmas perguntas podem ser formuladas em muitas circunstâncias diferentes, nas quais elas adquiriram sentidos diferentes. No entanto, essas perguntas são espalhadas por manuais de filosofia, cursos de filosofia, como se fossem perguntas com significado universal e uniforme. Então, as perguntas são lançadas no ar. Não interessa quem fez a pergunta, não interessa de onde ela veio, não interessa o propósito com que foi feito, interessa somente a pergunta em si e a sua elaboração lógica. Acontece que isso, para mim, é a alienação das alienações, porque qualquer pergunta deslocada da situação onde ela emerge, ela não quer dizer coisa nenhuma, ela pode querer dizer qualquer coisa, conforme você a preencha com intenções diferentes. O que chama a atenção nelas, em primeiro lugar, é que apelam ao testemunho da minha consciência interior no mesmo instante em que negam a validade desse testemunho. Note bem, se eu não posso sequer provar que existe um mundo fora da minha mente, então, que valor pode ter qualquer coisa que eu venha a provar? De que vale o meu testemunho se eu não tenho sequer acesso ao mundo exterior? Então, me parece que por baixo desta pergunta, existe outra pior que está ali embutida, de alguma maneira. Quer dizer, não se trata do mundo exterior, mas trata-se da validade, da confiabilidade do meu próprio testemunho para mim mesmo. Então, é evidente que esta nuance não aparece à primeira vista. Quer dizer, você tem a pergunta formulada, como é que você pode ter a certeza de que existe um mundo exterior? Não é isso? Você pergunta assim, mas quem é esse você a quem se dirige a pergunta? É uma outra pessoa que está me fazendo essa pergunta, ou ela brota dentro de mim mesmo? Claro que isso tem, evidentemente, tem dois sentidos. Se é uma pessoa de fora que me faz a pergunta, então, evidentemente, nós dois aceitamos a existência do mundo exterior e estamos apenas buscando uma prova lógica. Mas se a pergunta surge dentro de mim, pode assinar lá um estado alucinatório no qual eu realmente estou. e pode, então, o que era apenas uma curiosidade lógica, se torna um drama cognitivo temível. Então, parece uma pergunta só, mas são duas, na verdade, conforme a diferente situação de discurso. Se esta pergunta me é feita, então, no curso, vamos dizer, num curso de filosofia por um professor, ele está me dando um exercício lógico. Então, note bem, no primeiro caso, eu queria uma prova lógica. No terceiro caso, quer dizer, no caso de um curso, o professor sabe que eu não vou produzir a prova, mas ele quer que eu me esforce nisso para eu adestrar a minha capacidade de argumentação e prova. Então, já é uma terceira pergunta, e assim por diante. Quer dizer, cada uma dessas perguntas sépticas, ela muda de significado conforme a diferente situação na qual a pergunta é formulada. E se nós dissermos, não, nós não estamos interessados em nada disso, nós estamos interessados apenas na pergunta em si, é abstratamente considerada, como se a pergunta estivesse no ar. Eu digo, bom, se é assim, então ela tem todos esses significados possíveis, e nenhum deles em particular. O que me devolve o problema, em vez de resolver. O que chama atenção nelas, em primeiro lugar, é que apelam ao testemunho da minha consciência interior no mesmo instante em que negam a validade desse testemunho. É o mesmo que intimaram os pleitos a falar, com a condição de que permaneça calado. Quando me convidam a provar a existência do mundo exterior, tomam-me como ponto fixo e indubitável, cogito ergo sum. Quer dizer, que sou eu que vou provar o mundo exterior, então eu não preciso provar a mim mesmo. Eu existo, estou seguro de que existo, cogito ergo sum. E agora a existência do mundo depende de que eu aprove. Então eu sou o ponto fixo e o mundo é o elemento mutável ou duvidoso. Tomo-me como ponto fixo e indubitável, cogito ergo sum, encarregado de dar um fundamento de credibilidade ao mundo incerto e evanescente. Mas tão logo me movo nessa direção, alegam que minha própria existência, ou menos a minha sanidade, é incerta e duvidosa, de nada valendo, portanto, quaisquer provas que eu ofereça do que quer que seja. Portanto, as perguntas sépticas têm um sentido diferente conforme você faça uma delas isoladamente ou conforme você a encadeia em uma série de perguntas. Se você a encadeia, então acontece isso. A primeira pergunta pede a prova do mundo exterior. E a segunda pede a prova de você mesmo. É evidente que eu não posso dar essas duas provas ao mesmo tempo. Portanto, quando as perguntas sépticas são colocadas dentro, vamos dizer, da ordem, da sequência inteira, que é o arsenal das perguntas sépticas, basta elas serem formuladas juntas para elas se tornarem automaticamente irresponsíveis, porque uma bloqueia a possibilidade da outra. Portanto, como nós devemos tratar as perguntas sépticas? Se nós tomamos aquilo que os antigos sépticos, sexto empírico e outros chamavam de seu arsenal, se nós tomamos seu arsenal na sua totalidade, é evidente que ele está me obrigando a fazer uma coisa que ele proíbe ao mesmo tempo. Então, não tem para onde ir. Então, note bem, eu não estou discutindo nem empugnando essas perguntas, eu estou apenas tentando compreender o seu sentido. Se começo acreditando em algo sem provas, mas daí por diante provo cada uma das afirmações subsequentes, posso, no fim, completar o círculo e provar retroativamente a validade da premissa inicial. É assim que a mente humana normalmente procede. Aristóteles dizia que todo conhecimento vem de algum outro conhecimento. Você não pode partir do nada para descobrir alguma coisa. Então, sempre existe um conhecimento mais certo, mais fundamentado, do qual você parte para investigar um outro que, por enquanto, está incerto. E Aristóteles dizia que o conhecimento, portanto, só era possível se existissem premissas universais autoprobantes que não requerem e nem admitem prova. Como, por exemplo, os próprios princípios da lógica, o princípio de identidade, de não-contradição e de terceiro-excluso. Então, isso quer dizer que você sempre acredita em alguma coisa. E aquilo que você acredita é a base para você investigar como é alguma coisa na qual você não acredita ainda, da qual você nada sabe. Porém, o arsenal inteiro das perguntas sépticas ele veta todas as premissas. Qualquer premissa que você tem de se apoiar para provar alguma coisa, ela também é colocada em dúvida. Então, é evidente que essas perguntas mudam de sentido conforme você as faça uma a uma e tenha algum tempo para responder ou conforme elas se apresentem vamos dizer, como um conjunto. Então, é evidente que isso aqui já nos coloca um problema seríssimo do sentido dessas perguntas. Em segundo lugar, as perguntas sépticas só podem ter chegado a mim por duas vias. Ou apareceram na minha mente de maneira espontânea ou as ouvir de uma fonte externa. Na primeira hipótese, tenho de continuar vivendo enquanto lido com essas perguntas. Aceito, portanto, como Descartes algumas crenças práticas provisórias e sigo em frente. Ora, se as crenças funcionam na prática, vocês devem se lembrar do Meditações de Filosofia I, no qual Descartes diz que para ele poder investigar a questão do fundamento de todo conhecimento, ele precisava colocar tudo em dúvida, mas ao mesmo tempo tinha de continuar vivendo. Então, ele ia aceitar certas regras práticas provisórias sem aceitá-las como verdadeiras, mas apenas como necessárias e úteis. Mas, se as crenças funcionam na prática ao mesmo tempo que não consigo de maneira alguma provar que elas têm algum fundamento, tudo leva a desconfiar que se há algo de errado, talvez não seja com as minhas crenças e sim com a minha capacidade de provar. Quando se desafia alguém a provar alguma coisa, nós estejamos a perguntar, mas o que é provar? E o que você está chamando de prova é realmente possível? ter toda a prova é uma transferência de veracidade. Você tem algo que você considera verdadeiro e você, por assim dizer, transfere ou contamina com essa veracidade alguma outra proposição que no início lhe parecia duvidosa. Está certo? Então, em geral, isso se baseia no seguinte. Você tem aqui uma proposição que você toma com certa e tem uma outra que está incerta, mas você demonstra que esta segunda proposição já estava contida na primeira. Então, se você aceitou a primeira, você tem que aceitar a segunda. Não é isso? Portanto, a prova consiste apenas em provar que duas proposições são a mesma ou que uma é uma parte da outra. Não é isso? Ora, para fazer isto, existem várias condições que são absolutamente indispensáveis. A primeira dela é a continuidade do sujeito no tempo. Se eu não permaneço o mesmo desde o momento em que eu formulei a pergunta até o momento em que eu encontrei a resposta, nada é possível. Não é isso? E isto quer dizer que a minha capacidade de provar depende de uma condição anterior, que é a minha continuidade no tempo. Claro que nós podemos conceber uma prova abstratamente. Quer dizer, a prova em si, como, vamos dizer, no teorema de geometria, aqui está a demonstração, não interessa quem pensou isso. Isto é verdade ainda que ninguém o pense. Claro, você pode olhar esses raciocínios assim, mas não quer dizer que eles possam existir assim. Quando nós entendemos, por exemplo, que, sei lá, um quadrado dividido na diagonal dá dois triângulos isósceles, nós entendemos que isto é assim ainda que ninguém soubesse disso e ainda que ninguém jamais tivesse pensado isso, só que para nós podermos encarar essa proposição desta maneira, nós primeiros temos que tê-la pensado. Isso quer dizer, vamos distinguir aqui, um é o ato do pensamento pelo qual você descobre alguma coisa e outro é o puro conteúdo lógico do que foi pensado. Esse conteúdo lógico é independente de que alguém o pense. Dois mais dois sempre deram quatro antes que alguém soubesse disso. E quando não existir mais espécie humana do mais, houve a continuidade do quadro. Portanto, essa é uma proposição universal, abstrata, que não depende da mente humana. Porém, para eu poder saber que ela é uma proposição abstrata que não depende da mente humana, eu preciso tê-la pensado primeiro. Quer dizer, se eu não chego sequer a aprender isso como um ato de pensamento real que eu estou praticando, muito menos eu vou poder chegar a concebê-la como uma proposição lógica independente da mente humana. Então, isso quer dizer que eu chegar a qualquer demonstração lógica independente da mente humana, bom, eu só posso chegar lá através da mente humana e depois, como disse, eu jogo a mente humana fora e fico só com a proposição. Isso quer dizer, a abordagem, a diferença entre uma abordagem psicológica e uma abordagem lógica. e nesse sentido, como eu não posso ter acesso às proposições puras, exceto através do meu pensamento, não é isso? E vocês devem lembrar que aulas atrás eu defini o espírito como aquilo que só chega a você através do pensamento, mas que transcende o pensamento. Então, por exemplo, quando entendemos uma demonstração geométrica, nós a entendemos através de uma série de atos mentais que nós fazemos. Mas, quando chegamos a compreender a conexão lógica que está envolvida, nós entendemos que aquilo não depende da nossa mente, que aquilo transcende a nossa mente. Então, temos a proposição lógica pura. Muito bem, mas se eu não chego a pegar nem a proposição lógica impura, isto é, aquela que eu produzi através do meu pensamento, como que eu vou conceber, como que eu vou conseguir depois separar a proposição pensada da proposição pura, se eu não cheguei a pensar nada? Entenderam isto? Quer dizer, primeiro existe um ato de pensamento, quer dizer, um ato psicológico, e depois que esse ato psicológico se completou, eu separo, eu distingo, eu abstraio o seu conteúdo lógico dos atos de pensamento que eu tive de perfazer para chegar lá. Não é isto? Então, usando a imagem da escada do Wittgenstein, quer dizer, você usa uma escada para subir, mas depois que você já sai lá em cima você não precisa mais da escada. só que você não vai chegar à proposição lógica pura sem ser pelo pensamento. Portanto, a condição para que você chegue a conhecer a proposição lógica pura é os seus atos de pensamento, os quais transcorrem necessariamente no tempo. Ainda que a proposição em si seja atemporal. No mínimo, no mínimo, meu poder de agir com base nas minhas crenças antecede de muitos anos a minha habilidade de prová-las. Ver que Descartes, no próprio ato de ele formular o que ele chama de moral provisória, ele estabelece a moral provisória antes dele entrar a fundo na investigação. E não depois. Na que ele começou a investigação e daí diz, não, tem que fazer uma moral provisória. Não. Antes de tudo, enquanto eu examino, enquanto eu coloco tudo em dúvida, eu tenho que continuar vivendo. Então, vou adotar umas regras provisórias. Isso quer dizer que a existência das regras provisórias é uma condição sine qua non para que a investigação prossiga. Então, isso prova o seguinte, Descartes, ele não tem ainda a capacidade da certeza. Mas, ele tem já a capacidade de tomar decisões práticas. se ele não tiver essa capacidade, seria besteira inventar regras provisórias. Portanto, em todo o maquinário do córgito cartesiano, está embutida esta ideia. Eu tenho capacidade de ação prática. Eu posso tomar decisões práticas. E, evidentemente, essa capacidade não apareceu naquele momento mesmo, mas ele já a tinha antes. Então, está pressuposta a existência do sujeito no tempo, não só no tempo transcorrido do raciocínio, mas anteriormente? Então, isso é para vocês verem, mas é quanta coisa pode estar pressuposta e embutida nessas perguntas críticas e sépticas que parecem ser o começo da filosofia. De começo, coisa nenhuma. Isso aí já é. São conclusões muito avançadas e muito complexas que você já tirou e que estão, portanto, assentadas em conhecimentos muito mais básicos e que estão, por assim dizer, embutidos ou tácitos dentro da sua alma. São coisas que você acredita, mas nem sabe que acredita. que você já tirou e que você já tirou um grande E aí